Olá, meus amigos, tudo bem? Meus amigos, eu voltei com uma dica especial pra vocês de novamente, pra nós aqui, né? Pra nós todos, né? Você que tá emprestando também, você que tá começando agora. Todas as dicas, gente, todo tipo de dica, nunca é demais. Nenhuma dica é demais. Toda dica é serventia. Agora é uma AOC, meus amigos. É uma AOCzinha aqui, AOC 43 polegadas, viu? É uma AOC de 43. Pois é, gente, dá um joinha aí pra gente, um joinha. Né? Aperta no sininho aí, tá? Se inscreva no meu canal, gente, no canalzinho. Canal de Eusania Eletrônica. Dá uma força pra gente aqui. Tô começando agora também. E eu tô fazendo isso aqui porque eu tenho o prazer de fazer isso. Gravar. Apesar de tanta coisa que tá acontecendo, né, gente? Eu não tô muito 100% não, mas eu tô gravando. Eu gosto de gravar pra ajudar todo mundo. Como ela foi ajudada por muitos. Vou ligar aqui, meus queridos amigos. Dê um joinha primeiramente aí, gente. Tá bom? Não esqueça. Dá um sininho pra gente aí. Tá bom? Se inscreva aí no canal. Ligar aqui na tomada. Ligar aqui. A liguei na tomada. Deixa eu ligar sozinho. Opa. Ligou. Olha aí como é que ela fica aí, gente. Olha como é que ela fica. Meu colega falou que as telas vão estar normal ontem. Olha lá como é que ela fica. Eu vou dar uma olhada aí que eu posso fazer aqui. Eu já fiz várias recuperações, gente, dessas telas. Já recuperei. Isso é da OC, da Philips. Já recuperei várias delas. Vou desmontar aqui de novo. E ligar aqui. Desmontar. Tá certo? E agora ela é 43 polegadas. Ao C. Deixa eu pegar aqui o modelo dela aqui. É o modelo 43S 5295 barra 78G. Tá certo? A OC 43 polegada. Vamos lá. Vamos lá pra dica, né? Vamos lá aqui. Já deixei ela aqui destravadinha pra gente poder ficar mais fácil. Vou só botar a tampa pra um lado, pra frente. Só pra frente. Meu negócio é aqui. Na TECOM. Beleza? Meu negócio é aqui na TECOM. Na TECOM. Eu vou fazer o seguinte, meus amigos. Tirar aqui. Deixa eu travar aqui os fletes. Ó. Tirar aqui os fletes aqui. Os fletes em cima tá pra cá, ó. Ó. Agora. Vou mostrar pra você aqui uma solução. Eu já tenho feito isso, tá? Dá certo. Aqui. Primeiro testar. Tentar lá. Tirei de um lado aqui já. Lá das direitas, tá certo? Primeiro lá das direitas. Aqui. E aqui. Aí eu vou... Eu botei aqui, gente, ó. Essa fitinha aqui, ó. Coloquei uma fitinha aqui. Uma fita dupla... É, aquela dupla fácil. Dura 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 também. Pode ser. Tá? Ó. Mais ou menos um... Dez trilhazinha. Sete trilhas, dez trilhas. Por aí assim. Sete trilhas. Você isola aí. Aí você vai fazer isso. Beleza? Vamos fazer o teste aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai fazer uma pinça. Porque ela eu coloquei aqui no lugar que não sei onde. Pronto. Meu amigo, agora eu vou... Ligar ela. Botei o frete. Com aquele recurso que eu fiz, como você viu. Botei a dupla faça ali. Você viu na faixa de 10 trilhas lá também Liguei já, já vou virar aqui Vamos ver aqui Vamos lá Olha aí meus amigos Tá vendo aí? Você viu aquele pobrinho lá? Como é que tava? Olha aí Beleza? Aqui é só colocar o canal meus amigos É só colocar o canal Colocar o canal aqui Com certeza vai ser show de bola Tá? Show Pra saber que é a posição dela Olha que é a posição dela Tá trepada gente Qualquer coisa pode escorregar aqui Dá pra você vendar meus amigos O vídeo não tem corte nenhum O vídeo não teve pausa O vídeo não teve Tá? Então Você viu Vou dar pra você mais Explicaçãozinha Meus amigos Dê um joinha pra gente aí Pra gente Ficar mais animado Com o vídeo Botei o cabo lá atrás Deixa eu ligar aqui o receptor Peguei Deixa eu ver se eu consigo Encontrar bem aqui Haja um controle aqui Agora Falta um controle aqui Meus amigos Falta um controle remoto Faltou um controle remoto aqui Pra eu fazer Um teste Um teste Esse controle remoto aqui É da outra razão Tem aqui de outra Você nem está prestes Nesse controle Dela mesma não veio Certo Deixa eu ver E aí E aí Muito bem. Vou só colocar aqui, meus amigos, em A.V. Pronto. Tá bom, meus amigos? Ficou perfeito, tá certo? Ficou perfeito. O que você está fazendo aí, ainda trabalhando, que não foi pro dentista? Não quero ninguém aqui trabalhando, sofrendo, não. É porque é na hora da moça, né? O bar está cheio. Não quero ninguém aqui. Então, meus amigos, eu vou fazer o seguinte. Vou tratar de virar pro dentista, parça. Vamos lá, eu vou chegar lá no ar. Atenção. O que? Eu não ajude. Espia, eu não ajude. Menino, nessa idade, é tudo igual. E é o seguinte. Vou desligar aqui, pra poder chegar lá. Olha que negócio no chão ali. Cadrão. Que você vai pegar esse cabo-flete e colocar a fitinha do lado, nesse cabo-flete da direita. Já estando forcada. Forcada com o lado até com pra você. Do lado da direita, você vai pegar o cabo-flete e colocar mais ou menos umas 10 trilhas e cobrir ele aqui com a fitinha do brafácio. Uma fitinhazinha do durex também. Você vai isolar essas 10 trilhas, mais ou menos. Mais ou menos de nova 10 trilha. Só fazer isso. E você recupera essa tela. Fica zerado. Tanto o Philips como a OC. Só que, às vezes, acontece a CD-C lá de cá também. A Philips sempre acontece a CD-C lá de cá. A OC lá de cá. Tá bom? Fica a dica. Beleza?